Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos ver se a gente recupera aqui o nosso hate aqui pra 2 e 100 Vamos lá, vamos chegar então aqui no chess.com Vamos trazer umas partidinhas aqui de blitz Vamos ver que aparece Mimics, é polonês isso aí? Jogador da Polônia, saímos com E4, peão do rei C6, a defesa carocando, E4 indo pro centro Aqui ele atacou o nosso peão central A gente protegeu com o cavalo e aqui ele propôs trocas E a gente trocou, ele abriu aí a coluna G Eu vou fazer logo o grande rock aqui Não quero ficar com o meu rei ali sendo atacado não Então vamos aqui garantir a nossa proteção aqui do nosso monarca E provavelmente aqui jogar um rei B1 Ele deve jogar um dama A5 ou qualquer coisa do tipo A gente joga com o rei B1 e coloca o rei aí protegido E segue atacando, não sei se eu vou jogar de repente com F4 e F5 É uma possibilidade Rei B1, rei B1 profilático Rei B1 profilático E agora hein, o que será que ele vai jogar aqui? Ah, ele quer vir pra cá né Cavalo B4 Devo me incomodar com cavalo B4? Cavalo B4 dama B3, A5 Tá, ele depois tem essa outra casa É um pouco chato né Vamos parar essa possibilidade aqui A3 Será que ele vai estourar um B5, B4 já? Tô curioso pra saber isso C6 vai ficar enfraquecido Estourou já, estourou já Aqui a gente tem a casa de F6 pra ficar de olho Possivelmente atacar lá Dama C3, pressiona em C6 E a gente tem uns ataques lá em F6 também né Também é uma possibilidade Torre C8 aqui ele vai defender e tal Pra desenvolver aqui o cavalo né Desenvolver aqui o cavalo Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra donde? E2 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 Vamos deixar o peão de F livre Manobrou aí o cavalo Manobrou aí o cavalo Tô querendo jogar um C4 Se ele avançar com B4 A4 Vai, vambora Vamos estourar lá da dama aqui também Olha aí Rafael colocando pimenta aqui na partida agora B4, A4 Vamos botar pimenta aqui Depois eu quero jogar um D5 aqui No futuro Preparar pra isso Agora B4 Será que eu tomo? Não Eu acho que não vale a pena abrir a coluna B Não vale a pena Vou jogar com A4 A4, B3 e tô sólido Sólido como areia Vamos ver o que ele vai jogar aqui Minix 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 Sei lá o que é isso Tem a foto aqui de um Um cara de chapéu Sei lá o que é isso É pra distrair o adversário né Só pode ser Aqui ele tá bem pensativo hein Pela primeira vez aqui na partida Ele parou pra pensar bastantão Como é que tá no layout aqui? Tá bom né? Tá bom Caramba Ele foi ao banheiro né? Certeza Ele foi lá Pera aí Chamaram ele pra resolver um negócio lá A pia do chuveiro aqui A pia do banheiro aqui tá vazando Pera aí que eu já vou lá resolver e tal Agora pessoal Ele deixou jogar aqui com C5 Ele deixou jogar com D5 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 é interessante Mas eu vou abrir tudo né? Vou fazer assim Ah ele quer tomar aqui Ele ameaçou tomar aqui Tomar lá né? Mas aí eu tenho Dama cheque É mas aí aqui tá prejudicado C5 eu crio um buraco aqui Eu não jogo nunca mais Fico com o pião atrasado pra sempre Pra sempre E rei A1 Passivo demais Passivo demais Rei A2 talvez Passivo demais Pião toma mesmo Também não funciona né? Também não funciona E torre C1 Torre C1 acho que eu gostei Vai Vamos jogar a torre C1 Começar a fazer uma pressãozinha aqui Aí eu trago a outra torre Pronto Tá bom Gostei do meu lance 3 minutos pra mim 3 minutos pra ele Vambora Gostei do meu lance Aqui eu tô protegendo Ao mesmo tempo aqui tá protegido E eu começo a pressionar lá em C6 Faz sentido Faz sentido Vou até dobrar as torres talvez na coluna C Olha só Vou dobrar as torres na coluna C O que que ele tá fazendo? Ele quer jogar com o bispo em F6? Ah mas agora vai Vou mandar um G4 aqui hein Será? Calma Rafa Calma Cavalo F4 Seguido de D5 D5 Ainda não Vamos jogar essa torre que não tá jogando 2 minutos e 40 Vamos jogar com essa torre que não está jogando Podia ter dobrado também as torres Mas ok Tive que jogar rápido aqui Vamos seguir com o cavalo F4 e D5 Cavalo H5 tá vindo também Cavalo H5 também é uma possibilidade Uma possibilidade C6 vai virar alvo hein Tô avisando Cuidado com o meu cavalo H5 2 minutos e 40 2 minutos e 20 Tá bom o tempo Vai Bispo H8 Abre a coluna H Dá uma toma Torre H1 Se não o bispo G5 tá vindo Foi pra Chamou na xinxa Chamou na xinxa Vai levar um G4 aqui Ô garoto Aí vai levar um F3 Aqui vou sacrificar tudo Não pode tomar em G2 hein E vai levar um G4 agora na Sem dó né Daqui a pouco Daqui a pouco Pera aí Pera aí Pronto Agora sim Agora sim G4 Vamos pra cima hein Se tomar leva mate Se tomar leva mate Se não tomar vai levar também Vamos dar mate aqui no MyNinx Oh my god Vamos para o próximo Vamos para o próximo O Minx levou mate aí Levou agressão Ataques do lenhador aqui pra cima dele G4 e tudo mais Vambora É o Bud Hellen Jogador aqui Que bandeira que é essa? Egito Eu ia falar Egito mesmo Ia sim Bom Sistema London Sistema London logo de cara aqui Tá bom Joga C4 Joga C4 por favor Bom Bispo D6 Uhum Tá Cavalo Deixou tomar Tchau Bispo da London Tchau Bispo da London E agora eu tenho o Bispo de London aqui Rapaz Tá pensando que Rock foi jogado E agora Ah não me vem com C3 não Que eu vou jogar agora ativo aqui Vou jogar lances ativos Vou jogar aqui com C4 Olha que legal Vou mandar bala B5 A5 Bora ala da dama Bora ala da dama Bora estourar ala da dama B3 dele eu acho que era bom Não ele tá jogando errado Ele tinha que ter jogado B3 e A4 eu acho Aqui eu acho que ele jogou um pouco devagar Aqui eu vou voltar bem Deixar o Bispo aí guardado em segurança Ele estourou Que isso Eu vou dar mate nele Dama C7 Eu vou tomar espião lá em G3 Ah ele defendeu Ele defendeu Tá vou levar o cavalo lá Eu quero dar mate agora hein Achando esquisito esses lances que ele tá fazendo aí Meu Deus Como é que eu faço pra atacar ele hein Sigo na ala da dama Ou vou pra ala do rei agora hein Eu acho que eu vou pra ala do rei Ele tá deixando muito Não mas esse peão aqui Eu queria Atacar mas não é fácil Vamos fazer o seguinte Vamos abrir a posição Vamos abrir a posição e atacar o rei dele Vamos abrir um pouco a posição e atacar o rei dele Certo Aqui a gente tem um alvo interessante Cuidado que a gente tem um peão alvo também No entanto Tem uns temas legais aqui acontecendo agora Certo Atacou o nosso cavalo Vou plantar um cavalo aqui Deixar o cavalo plantado Agora beleza Tá A posição tá equilibrada Eu acho que ele soube se defender bem O rei dele por incrível que pareça tá seguro Agora o cavalo dele no canto Eu não tô entendendo Ah ele quer vir pra cá Tá bom Vamos estourar o ataque agora Vamos estourar o ataque agora Agora é peão passado Vamos criar um peão passado Vamos tentar fazer isso aí Vamos ver o que acontece Vou colocar a dama em B7 Talvez Tá Ele quer colocar o cavalo E5 É isso Mas aqui Aqui eu posso jogar com B3 Dama B7 Torre A2 Ah eu vou pra essa galera Eu vou pra essa Talvez pudesse ter tomado também Pudesse ter sido bom Ficava com um alvo né Mas eu acho que esse B3 aqui vai me dar um final bom Jogou assim Eu tô querendo estourar aqui Eu não sei se precisa fazer isso Na verdade não precisa né Mas tá dando vontade Bom Dama B7 também parece bom Mas aqui parece ser importante Tomar Eu vou seguir com Dama B7 Não antes de tirar o bispo né Será que sacrifico galera Porque aí eu tô atacando aqui e lá né Vambora Já respondi A resposta foi dada né Tô atacando duas peças No mínimo 3 peões eu pego pela peça Tô atacando aqui e ali A não ser que ele jogue cavalo F2 né Aí eu sigo como aqui Bispo G4 Não não pode Bispo C2 É bispo C2 é bom Ou a torre também vindo Torre toma Torre toma Seguido de Não tá muito claro Como continuar este ataque Não está muito claro Torre A2 Torre A2 é bom Torre A2 é ambicioso Jogou assim mesmo Torre A2 é ambicioso Partida difícil Partida difícil Vamos recuperar a peça Tomar em B2 Ameaçando G2 mate A dama dele está sobrecarregada A gente quer dar mate Ele vai jogar torre D2 Será? Não Muito ruim né Jogou Podia jogar essa Dama H3 Toma em avanço o peão Toma em avanço o peão Torre sai Torre B Não dá pra manter Essa torre Não Dama H3 Cheque Ele não pode cobrir de torre Ele vai ter que jogar Rei lá em E1 A gente joga o rei dele Mais pro canto né Vamos fazer isso 1 minuto e 20 A gente joga pelo menos O rei dele mais pro canto Será que ele vai jogar F2? Acho que é bom hein Inclusive Ou aí E Torre C2 45 segundos Tá difícil O cavalo dele tá cravado Ele agora tá copião Mas ele não pode tomar 29 segundos Que partida legal O cavalo dele tá cravado 29 segundos 29 segundos Se o cavalo sair dele Toma a Dama E depois toma a Torre Bora jogar 26 segundos 26 segundos A gente consegue forçar A troca de damas Seria bom hein 25 segundos A gente consegue forçar 5 segundos E depois Tico Tá buco Tico 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 Vamos lá. O galera, aí sim, aí sim, aí sim, legal demais, hein? Caramba, essa foi emocionante no sufoco, 10 segundos, vamos para mais uma, vamos para a saideira. Que isso, legal, legal, essa foi sufoco, sufocão aqui, emocionante, emocionante aqui. A partida estava melhor, mas o tempo estava caindo, o tempo estava curto. Vamos lá, vamos para mais uma então, jogador, bandeira da... Vamos lá, vamos ver a galera aí, deixa eu ver, vou roubar. Argélia, Argélia. Muito bem, defesa siciliana rolando. Vamos abrir aqui a siciliana, trocas aqui no centro. Ele segue atacando meu peão central, a gente defendeu. Foi para Svechnikov, a variante, se eu não me engano o nome. Aqui a gente atacou o cavalo, ele nos atacou, a gente sai. Vamos pressionar agora aqui em F6. A gente troca, joga aqui com C3. Jogar o cavalo C2, cavalo E3. Bispo G5, H4. Aqui se ele tomar, dama H5, ganha o jogo. Ele vai jogar bispo H6. E G4. Uma variante bem confusa, bispo F4, dama F3. Vambora. E é só até aqui que eu sei também. Só é pouco, né? Lance 15 aqui, tá bom já, né? Mas ele sabe bem também. Ele aprendeu direitinho. E agora o jogo começa, né? Agora os dois vão começar a pensar aqui. Até aqui vai a teoria. Eu não sei se dama F3 é teórico, mas é o que eu jogo. Muito bem, galera. Tô pressionando o bispo dele. Já ganhamos um peão, né? Já ganhamos aqui um peão. E eu vou jogar o meu cavalo agora lá em D5 de novo. Opa, sim, né? Vamos fazer um negócio bem arriscado aqui agora. Grande rock. Na coragem, hein? É bem arriscado isso. É bem arriscado. Vamos lá. Eu quero trocar a dama agora. Se me for possível, se me for permitido, eu quero trocar as damas. Assim, é? Assim. Vamos atacar aqui a... Será que foi bom esse lance? Foi meio duvidoso. Meio duvidoso. Ele vai tomar, né? Ameaçando lá. Não pode dar boa isso, né? Ele vai tomar aqui. Eu venho pra cá. Ele não tem mais cheque, hein? Ele não tem mais cheque. Meu cavalo tá fazendo um milagre aí. Eu vou aceitar o desafio. Ai, ai, ai. Agora chamou pra luta. Nossa senhora. Tomara que eu não me arrependa. Eu sempre tenho dama a3, né? Aí, e se eu jogar rei a1 exclama aqui? Não. Bispo b3 cheque. Dama cobre. Uh! Parece bom demais. Não, ele troca e toma a torre. Ele toma a torre limpa. Tá. Atacou lá em g4. A dama não entra. Bispo e2 na frieza, Rafa. Nossa. Bispo e2 na frieza. Conectando as torres. Protegendo em g4. Meu pai. Meu pai. Acho que bispo b3 dele era mais forte, né? Nossa senhora. Ele quer jogar b4. Então vai. Vamos tentar forçar a troca de damas. Tô atacando o peão. Eu vou tomar o peão. Vou tomar o peão. Vou tentar trocar a dama agora de novo. Certo. Aqui, torre na coluna F. Vai cair em h4. Dama e3 também parece bom. O que mais a gente tem? Cavalo. Cavalo d4. Cavalo d4 parece bem bom atacando o bispo. Ele não tem cheque. Ele tem b4. Vai para umas linhas bem ardidas, né? Cavalo por e6. Peão toma. Nossa. Eu vou jogar com rei bem exposto ele também. Calma. Essa variante é muito ardida. Deixando ele jogar b4. Então, talvez alguma menos ardida. Ah, bispo ameaçando lá. Começar alguns ataques. Parece bom. Vamos lá. Parece bom. Começar um h5, né? É. É isso aí. É isso aí. Achamos um caminho. Bora lá, bispo. Para o g4, torre f1. Ou o peão toma mesmo. Na coragem. É. Gostei desse, hein? Deixou o cavalo segurando b4. Gostei dessa linha. Mais promissora do que cavalo d4. O peão avança. Toma. Toma. Ia ser dureza isso. O que eu tenho aqui por enquanto? Uma peça a mais. Por um peão e um rei expor. Meu rei não está exposto, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele não está tão sólido. Dama em f6. Ele protegeu. Torre f1. Agora vamos para cima. Agora não pode deixar ele começar com contra-jogo. Só que ele fica lá em c3. H6 aqui na coragem? Não. A gente quer estourar tudo. A gente quer estourar tudo e eliminar o defensor do bispo agora. Ele vai ter que tomar de H. Ele vai ter que tomar de H. E aí... Agora sim é hora de arriscar tudo, hein? Se ele toma ali com o bispo... Calma. Joga essa talvez, ó. Hum, boa. Vamos jogar com torre H6. Agora é a vez dele, né? Agora... Tá. Vamos embora. E essa agora. Olha isso que legal. Aí eu ameaço tomar. Vai. Dois minutos. Gostei, gostei, gostei. Que partida arriscada. Que partida arriscada. Vai. Nossa senhora. Eu sobrevivo aqui? Sobrevivo. Vou jogar esse na próxima. Mesmo se ele tomar. Jogou assim. Eu vou tomar de... Torre. Ameaçando o dama H7. Esse lance foi bom, hein? Caramba. Esse lance foi bem bom. Não tem dama check. Dama aqui. Ele toma lá, né? Como continuar? Torre por bispo mesmo? Já não tá muito claro. Mas eu acho que eu não tenho mais nada. Ah, bom. Mas não pode ser, não. Eu vou ter que jogar com mais frieza aqui. Dama D4. Pion toma, pion toma. É, vou ter que jogar com um pouco de frieza. É. Vou ter que jogar com um pouco de frieza. Aí joga o rei aonde, hein? Meu cavalo não pode se mexer daí. Como continuar o ataque? Aí, galera. Garoto. Valeu a pena. Valeu a pena. Qual das torres? Essa. Deixa a dama engaiolada. Deixa a dama engaiolada. A gente vai jogar. Vou ter que sacrificar o cavalo no peão dele. Provavelmente. Vai jogar um final. Dama contra... Dama contra duas... Opa. Não vai ser fácil. Ah, esse é bom. E depois eu tenho o check aqui e pego a outra torre. Ah, que loucura. Tá, agora é o seguinte. Cortar o rei dele e levar o rei e acabou. Nós vamos ganhar isso aqui. Nós vamos ganhar. Primeiro, atacar a torre e proteger o peão. Segundo, opa, dá pra ganhar essa torre? Dá. Eu ia falar cortar o rei, mas agora dá essa torre pra... Passa essa torre pra cá. Vem você pra cá. Vai você pra lá. Finalização do Silvio Santos. Pode abandonar. Finalização do Silvio Santos aqui. Vem você pra cá. Vai você pra lá. Ele ficou nervoso. Ele não vai abandonar e não vai... Ele vai deixar o tempo cair. Faz parte. Legal essa partida, né, pessoal? Legais essas partidas aí, hein? Demos sorte. Demos sorte de ficar umas partidas interessantes aqui no vídeo, né? Não é sempre que eu jogo umas partidas tão bacaninhas assim, não. Mas é isso, galera. O cara ficou nervoso. Pena a vida. Nice game. Nice game. Vamos provocar alguma conversa aqui. Nice game. Vamos ver se ele vai responder aqui. Vai me mandar, né? Pra aquele lugar, né? Ah, abandonou. Abandonou porque não dá mais. Chegou com a conversinha. Fez o cara abandonar, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham aí curtido, gostado aí dos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!